Lá vai uma xalana E o Paraguai Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Quem assim ela se foi Nem de mim se despediu A xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração E assim ela se foi Nem de mim se despediu A xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração O seu pobre coração O seu pobre coração Fui ingrato, eu feri E se ela vai magoada 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 O seu pobre coração É se ela vai me engatar Legenda Adriana Zanotto